Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Júnior Iturano Gamer, de volta com mais um vídeo aqui para vocês. Hoje nós vamos fazer testes de performance de hardware no PES 2020, saiu a demonstração dele, né? Então nós vamos estar fazendo o teste. Hoje eu vou testar nessa máquina aqui, que tem a RX 590 e o Ryzen 7 1700. Memória RAM está sobrando, tem 32 GB de memória RAM DDR4 de 2400 MHz. E vamos ver como que se sai aí nas resoluções Full HD, Quad HD e 4K. Só lembrando, galera, no caso do 4K, eu vou ter que testar num outro monitor, porque o meu monitor padrão aqui é Quad HD e eu não consegui achar as configurações, mesmo no modo janela, que desse para eu fazer, por exemplo, uma resolução maior e tal, para a gente poder fazer numa plataforma só. Então eu vou ter que usar uma televisão. E vou usar o ReLive para fazer as gravações. Então pode ter uma pequena perda de performance por isso, tá? E até mesmo em 4K. Eu quero ver como que se sai em 4K, capturando pelo ReLive. Peço desculpa se a imagem não ficar tão boa em 4K, mas nós temos que entender que a placa vai estar fazendo todo o serviço. Ela está rodando o jogo em 4K e vai estar também capturando a imagem em 4K no ReLive. Beleza? Vamos lá então. Vamos curtir o teste de performance. De volta galera, vamos lá. Vocês já estão vendo a tela aí do nosso computador. Eu estou nas configurações do PES. Para quem não sabe como acessar o caso aqui na Steam, né? Basta você abrir aqui a aba Propriedades. Aí você vai em Arquivos Locais, navegar pelos arquivos locais. Aí você se depara com essa parte aqui, né? Essa pastinha aqui do PES. Settings. E aí vai abrir essas opções aqui, para que você possa escolher resolução, né? O número de FPS que você vai travar. Ele é um jogo que não disponibiliza para você jogar os frames destravados. Pelo menos eu não achei nenhuma opção aqui para isso. Então, ou você trava a 60 ou você trava a 30, tá? Vamos lá então. Eu já estou aqui com o Riva, né? Aberto aqui, com o MC Afterburner. Vamos entrar no jogo. E eu vou mostrar para vocês que dá para também mexer nas configurações gráficas. Na qualidade visual do jogo. Dá para mexer também. E vamos ver como que ele se sai nas três resoluções aí com essa configuração. Vamos ver se ele se dá bem aí no Full HD, Quad HD. E vamos... Eu acho que dá para arriscar até um 4K, viu? Vamos ver aqui. Dependendo da situação, dá para arriscar até um 4K. Para ir mais rápido, vamos jogar só o primeiro tempo de cada jogo para ir rapidinho em cada resolução. E aí eu faço umas edições para não ficar muito extenso também o nosso vídeo, beleza? Lembrando que essa é a versão de demonstração. É a versão final. Então pode haver, sim, alguma diferença de desempenho para a versão final. Você vem aqui nesse símbolo da ferramenta aqui. Opções. Deixa eu ver. Acho que é configurações de sistema. Configurações de sistema. É isso mesmo. Opções de renderização. Aqui eu já coloquei tudo na qualidade alta, né? Profundidade de campo, escala de resolução 100%. E deixei tudo aqui na qualidade, na pré-definição alta, tá? E aqui também não encontrei nenhuma opção de V-Sync para a gente destravar os frames do jogo, mas vai ficar assim mesmo, tá? E aqui então você pode colocar a qualidade alta, média e baixa. Isso é uma diferença dos PES anteriores, né? O 2019 acho que já tinha essa ferramenta também, mas antigamente você não mexia nesse tipo de função dos games de futebol. Só o FIFA que em alguns momentos teve isso, tá? Vamos lá. Vamos aqui no partida local, né? Que o nosso interesse hoje é teste de performance, não é você verificar o modo online, né? Vamos pegar aqui Barcelona e Juventus. Vamos dar início, que a nossa intenção aqui é apenas verificar a performance, não via nível de dificuldade, nada disso. Vamos soltar o jogo, quero ver se vai manter os 60 FPS lisinho em Full HD, né? Vou ver que até subiu um pouquinho ali, né? Mesmo que ele mantenha a taxa de quadros travada, deu uma oscilada ali. Por enquanto, 6 GB de memória RAM, quase 2 GB de memória de vídeo. O Ryzen 7, tá apenas 3200 MHz, que é a base do bloc dele, né? Não vou over-plocar. Tá? O Teticine já deu pra ver que não usa quase nada da placa. Opa, agora foi pra 100%, só que eu falei. Agora começou a utilizar o sistema. Nosso Ryzen também está sendo bem utilizado, hein? Quase 40% do Ryzen 7 sendo utilizado no jogo de futebol. É um percentual alto, hein? Não sei se é só nessa parte que está pegando todo o estádio, né? Pode ser isso também, né? Vamos lá, vamos pro jogo. Beleza, tem as instruções aqui. Vamos ver se ele vai manter. Os belos 60 FPS. Eu deixei bem grande aí a estatísticas, mas é pra vocês não tenham dificuldade em enxergar, né? Vou fazer uma inversão de jogo. É, tá rodando ok. 60 FPS lisinho, né? Depois... Vamos fazer teste também com outros setups. Esse aqui tranquilo. Nenhum problema. Ó, que inversãozinha legal. Uh, tá chovendo. Tá chovendo. A bola pegou no gramado ali, correu. Mas tá legal. Full HD tranquilo. Com essa configuração dá pra jogar. 60 FPS. Liso, liso, liso. Sem problemas. O bom é que ele não tá usando tanta memória, eu achei. Porque assim, é óbvio. Eu tenho 8 GB de memória de vídeo. E tô com 32 de memória RAM. Mas você vê que ele tá usando ali 2, pouco mais de 2,5 de memória de vídeo e quase 7 de memória RAM. Ou seja, quando eu descer pra uma plataforma mais básica, uma placa de vídeo de 2 GB, por exemplo, 8 GB de memória RAM, já dá pra ver que o jogo vai ter otimização pra rodar nessas máquinas. O que sempre foi um perfil de jogos de futebol. Normalmente eles rodam em máquinas mais modestas, né. Então esse realmente, deu pra ver que nessa versão do PES também eles se atentaram a isso. Então não há problemas nesse sentido. Vamos ver agora, se a gente faz um golzinho. Ah, batido muito fraco. Eu devia ter soltado o pé, né. Devia ter soltado o pé. Nossa, meu Deus. Galera, vamos pro vídeo ficar bem rapidinho. Vamos tentar ir aí pro Quad HD, ver se também roda desse jeito. Que já deu pra ver que a performance tá excelente em Full HD com a RX 590 e o Ryzen 7. De volta, galera. Vamos lá. Vamos dar sequência. Agora nós estamos aqui em Quad HD. Vamos ver o que que rola agora em Quad HD. Tentei colocar certinho ali a nossa estatística. Eu não sei se ficou muito reto. Acho que não, pelo que eu tô vendo aqui. Mas, pelo menos vai dar pra gente enxergar um pouquinho como que o jogo vai se desenrolar em Quad HD. Estatísticas diminuir um pouquinho, mas sem problemas. Vamos lá. Agora eu vou pegar Bayer e Manchester. Só pra mudar um pouquinho aqui. Mas... Ah, deixa eu ver se tá tudo aqui no alto também, né. Já que nós estamos usando o padrão aqui de configuração, de preset, né. De qualidade no alto. Ver aqui. Opções. Não, é... Configurações de sistema, né. Foi errado aqui. Configurações de sistema. Opções de renderização. Tudo no alto. Beleza. Vamos lá. Partido local. Ok. Bayer de Munique e Manchester United. Pra gente fazer o teste com times diferentes. Só ver um pouquinho essa cutscene inicial. Já dei uma caidinha, né, na cutscene. Olha só. Caímos ali pra 50 FPS. Então, não tô muito otimista de que vai dar pra jogar 60. Será que vai dar pra jogar 60? Na cutscene deu essa queda aí. Umas quedas pra 50. Beleza. Vamos pro jogo. Porque na hora que a bola rola aqui interessa. Vamos ver. Tá mantendo, ó. Segurando 60. Ou seja, Quad HD também dá pra jogar, hein. Ó. Cruzou. Meu Deus. Ele deve ter batido primeiro o bonequinho, né. Ele quis dominar. Meu Deus, zebra. Pegou, pegou, pegou. Deu certo sim, ó. 60 FPS. Só nas cutscenes. Na hora que você percebe que tem umas quedas, né. Na hora que faz esse zoom. Com a câmera. Que fecha ali nos jogadores. Mas é pontual, né. Então, é algo que na minha visão não atrapalha. Até porque aí você, se a pessoa sentir algum drop frame no replay especificamente. Tem aquela. Ó. Agora eu senti, hein. Vocês viram? Caiu pra 57. Não foi isso? Então, deu uma quedinha ali sim. E isso aqui, pra jogo de futebol, não é uma boa notícia, tá galera. Porque quando você tá jogando de uma maneira mais competitiva. Pode fazer diferença. Essa queda de quadros aí, né. Na hora que você vai chutar. Ou fazer uma jogada específica. Se você precisa de precisão. Isso aí pode fazer diferença. Vou jogar só mais um pouquinho. Pra gente ver se vai ter mais uma queda. Se for só aquela. Por enquanto só foi aquela, né. E essa câmera do PES tá muito boa, né. Tá bem legal jogar nessa câmera aqui do PES, né. O Wallhound. Ah. Deixa eu ter errado. Bom. Teve só aquela queda. Né. Mas deu pra jogar. Deu pra jogar a 60 FPS. Tem que descobrir o porquê que deu aquela queda pontual. Ela foi pontual. Não foi algo normal. Foi só aquela lá mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa. Experimentou. O goleirão defendeu. Bom. Então é isso, galera. Vamos verificar 4K. Pra ver se dá pra rodar 4K. Já, já a gente volta. Bom, pessoal. De volta. De volta aqui com o PES. Eu tive que mudar de lugar aqui em casa. Porque no meu monitor lá não dava pra colocar 4K. O jogo não aceitava de jeito nenhum. Porque ele não tem tipo uma escala de resolução. E aquele monitor ele é ultra-wide e quad HD. Então eu tive que colocar aqui numa televisão. 4K. Mas vamos lá. Vocês já estão vendo na tela aí. Vamos ver aqui as configurações do sistema. como é que tá. E vamos ver se roda o PES aqui em 4K nessa configuração nossa com a RX 590. Estamos na qualidade alta. Vamos começar ambicioso, né? Vamos começar na qualidade alta. Pra ver o que acontece. Partir do local. Beleza. Vamos lá. Vamos fazer um Arsenal e Barça aqui pra ficar um pouquinho diferente. A gente ainda não tinha testado. Vamos lá. Mas como vocês podem ver, é um jogo que dá pra você... Apesar de dar RX 590 já ser uma placa que consegue rodar bem em 4K HD. Ela consegue levar alguns jogos em 4K HD mesmo. Então não foi me surpreendente. Hum! Eu ia falar que não foi surpreendente, mas agora no 4K já começou complicado, hein? Pelo menos nessas cenas aí de bestiário e tal. Nós estamos aí com... Abaixo dos 40 FPS. Quase 30. Caiu pra 29. É. Mas é cutscene, né? Vamos ver agora dentro do jogo mesmo como que vai ser. Não aguentou, não. E olha, dá muita diferença, viu? Pra gente, pra eu que tava jogando a 60 FPS, Luzinho, quando cai a taxa de quadros aqui pra você jogar... Perdão, pra você jogar a 40, como nós estamos aqui 45, 47, dá muita diferença. Ainda mais pra um jogo dinâmico, como o jogo de futebol, dá muita diferença. E eu vou conseguir perceber isso também nos próximos vídeos que nós vamos fazer nas plataformas também de console. Pra ver qual que é melhor pra se jogar, né? Mas não, 40, 50 FPS não tá legal. Vamos voltar lá no menu principal e vamos tentar reduzir a qualidade gráfica pra ver se a gente consegue performance pra jogar em 4K. Não dá pra... Eu já tentei aqui, conforme foi editando o vídeo, nas outras resoluções eu tentei naquela configuração do sistema dentro do jogo e não dá pra se mudar dentro do jogo. Ali da partida, né? Você tem que mudar aqui nas configurações do sistema no menu principal. Vamos tentar a qualidade média pra ver se no médio 4K a gente consegue ter performance de 60 FPS. Vamos com os mesmos times pra ir rapidinho. Na cutscene, nada feito, né? Continuamos ali lutando pra manter 30 FPS. Então, na cutscene, nada feito. Mudaram a qualidade alta pra média. E na gameplay também. Olha, não deu diferença nenhuma na realidade. Nós já estávamos ali na casa dos 47 FPS. É, agora subiu ali um pouquinho pra 52. Mas, ou seja, qualidade média ou qualidade alta, tanto faz. Se a pessoa quer tanto jogar nessas qualidades em 4K, vai ter que travar 30, né? O que eu não acho legal num jogo de futebol. Mas aí vai do que você acha mais interessante aí pra jogar. Mas com as configurações aqui, não segura 4K a 60 FPS. Vamos verificar. Então vai ter que ser qualidade baixa. Deixa eu só... Eu não gosto de qualidade baixa, assim. Eu preferiria jogar, por exemplo, 4D HD qualidade alta. Ou Full HD qualidade alta. Mas, já que nós estamos aqui, né? No 4K. Vamos ver qual que é a diferença de qualidade visual, assim, gráfica. Quando você coloca tudo na qualidade baixa. Só pra gente ver se... Eu nem reparei muito na qualidade média, como é que estava a qualidade visual do jogo. Mas vamos ver se dá um impacto muito grande quando a gente vai pra qualidade baixa. Agora eu vou prestar mais atenção nos detalhes. Nossa, nós pegamos ainda com flocos de neve. Sei lá o que é. E olha como sofre mesmo no 4K em 690, mesmo sendo pés. Tá certo que aí, nessa parte do vestiário aí, já subindo pra 60 FPS, né? Mas, naquela câmera aberta, ou seja, é o primeiro peço que eu vejo, assim, que tá relativamente pesado. Olha, nos personagens em si, nos jogadores, não tô vendo muita diferença. Agora, no gramado, já, assim, o visual já deu pra ver ali que a qualidade do gramado tá chapada, ó. Tá vendo? Sem muita textura. O que nós tínhamos na qualidade alta, né? Que ficava visível, era a textura do gramado, aí você conseguia ver certinho, né? A grama. Agora, o personagem em si, o rosto dos personagens, não me parece que ficou tão feio, né? E como nós vamos jogar com uma câmera à distância... Então, depende. Se a pessoa quer muito jogar em 4K e quer montar uma configuração, um setup desse... Vai ter que jogar com a qualidade baixa, provavelmente. Ó, porque aqui nós já estamos conseguindo taxas a 60 FPS, né? Vamos ver agora durante a gameplay, ó. Aí, ó. Aqui, na cutscene, deu pra ver que vai cair, mas cutscene, nós vimos nas opções lá. A gente pode, por exemplo, travar a cutscene a 30 e rodar o jogo a 60. Então, nesse caso, travaria a 30 as cutscenes, pra não ficar tendo o drop frame ali, talvez ficar... E o cenário aqui, nós pegamos com uma chuva, né? Chuva, neve... Não é neve, é tipo uma garoa, né? Que tava tendo ali. E a única coisa que me incomodou, realmente, um pouco, que dá pra gente perceber aqui agora, mesmo estando com a câmera de longe, é essa textura do gramado. Então, dá pra ver que é ela que pesa bastante. No caso aqui do computador, né? Da questão de PC, dá pra ver que é essa textura que pesa bem. E em 4K, vocês podem notar como que a gente usa muito mais memória de vídeo, né? Nós estamos já quase na casa dos 5, dos 5 GB de memória de vídeo. Então, realmente, pra rodar em 4K, já tem que ser uma placa com mais memória. O jogo usa muita memória de vídeo. Ali na memória RAM, não. A gente permanece naqueles 6, 700, né? Pela mesma taxa que a gente já tava. Vamos ver se a gente faz um golzinho pra poder finalizar aqui o nosso vídeo. Mas é isso. Vocês vão querer muito, se a pessoa insiste muito em rodar esse jogo em 4K, vai ter que ser na qualidade baixa, né? E aí, se você me perguntar, ah, dá pra jogar? Dá. Dá pra jogar, sim. Vamos lá, beleza! Beleza! Tá lá! O que que fez? Lacazette. Lacazette deixando a marca dele. Olha só. Aí dá pra gente visualizar bem como que realmente a textura do gramado ficou bem enxapada, né? Ficou bem enxapada, bem esquisita. Mas dá pra jogar. 4K, qualidade de baixa. Se a pessoa quer tanto jogar em 4K, dá pra jogar. Beleza, galera? Então ficamos por aqui. Mais um teste de performance de hardware aí. Espero vocês na próxima. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau! 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 Obrigado.